A gente está vendo um apartheid alimentar. Eu vi esse termo sendo usado por alguém, eu não lembro quem agora, mas eu gostei muito desse termo, é um apartheid alimentar. Coloquem a primeira matéria para a gente ilustrar para as pessoas, por favor. Reforma tributária. Carnes ficam fora da cesta básica, com imposto reduzido. O imposto reduzido vai bater uns 40%, tá? Reduzido, reduzido. E eu quero, antes de passar para a professora Paula, eu quero colocar aquele vídeo que a gente separou, lá do News Liberdade, para a gente ver como que esse absurdo indefensável da taxação de comida, a mistura, né? Aqui em São Paulo a gente chama de mistura. A taxação da mistura, como que isso está repercutindo dentro do Projac, dentro da velha mídia? Coloca aí para a gente, por favor. Nem frango, nem picanha, é isso? Pois é, não tem a dificuldade das carnes bovinas, é isso que a minha apuração disse, hoje, cedo, não cedo, apurei isso, a dificuldade das carnes bovinas, é como separar os cortes, eu já tinha falado sobre isso aqui, e aí aquele risco de tudo virar a 100, ou seja, ter uma fraude na definição do que carne poderia ter isenção. Eles também querem uma coisa simples, a reforma tributária não é para complicar, nem criar muitas exceções, falar esse produto sim, esse produto não, da mesma categoria, e além disso é custar muito caro. Eu tinha falado em 0,5, conta percentual a mais na alíquota, mas a conta final deu 0,57 a mais na alíquota, você imagina, e já está em 26,5 a alíquota geral. Então, carnes, nesse relatório não tem, eles não chamam de relatório preliminar, chamam de relatório, e isso vai para o colégio de líderes, e ao longo da tramitação, aí pode se encontrar alguma solução, mas nesse momento, o que eles acham é que, além de custar caro, ia fazer aquele problema, que você começa a beneficiar também os mais ricos, os grandes restaurantes, todo mundo ia pagar a carne com isenção. Então, é encontrar uma outra forma que pode ser mais benefícios para os mais pobres, quanto mais focado for um benefício como esse, é melhor numa sociedade. Como que a gente explica? O que se passa na cabeça dela? Se passa alguma coisa na cabeça dela, ou ela recebe tudo prontinho do governo que ela tem que falar? A minha dúvida é essa. Quer dizer, é uma pergunta retórica, no fundo, eu sei o que acontece ali, né? A Globo nunca ganhou tanto dinheiro, e a Miriam Leitão está a serviço do seu patrão, que atualmente, quem que é o patrão da Globo? É o governo Lula. Mas é tão assim, é tanta besteira, é tanta loucura, é tanta falácia, num mesmo argumento, que a gente não sabe nem por onde começar a refutar de tanta coisa. Mas ela faz um argumento de cinco minutos, que tem tanta mentira, que dá para fazer uma hora de live para desmentir. Mas eu vou tentar apontar algumas coisas aqui, como, por exemplo, a alta carga tributária no Brasil como um todo. O imposto esse que eles criaram no Brasil para simplificar, para melhorar o sistema tributário, eles partem de uma premissa verdadeira, que o sistema tributário no Brasil é um manicômio tributário, é verdade, né? É uma loucura, as pessoas não sabem que imposto que elas estão pagando, aí eles juntam tudo num só. Teoricamente, porque é um, mas é três, e daí dentro disso tem várias isenções, e tem o imposto do pecado, e não sei o quê, então vai continuar o manicômio tributário, e a carga tributária vai aumentar para todo mundo, para os mais ricos, para os mais pobres, para todo mundo. Só que, um detalhe que eles nunca falam, é que os mais ricos, se eles estiverem achando, primeiro lugar que o mais rico, ele vai continuar comprando a carne dele, porque ele tem dinheiro para isso. Agora, aquele de classe média, que está conseguindo comprar uma carne ali, um colchão mole, uma alcatra, uma fraldinha para fazer no seu churrasco, no seu almoço, não consegue comprar carne super top, mas de vez em quando faz um churrasquinho com uma carne mais top, esse, talvez, não possa mais comprar carne, devido ao aumento do preço que vai ter com essa carga tributária. E o pobre, que passou a eleição inteira ouvindo promessa de ter picanha com cervejinha, esse coitado desse pobre, que acredita que é o Estado que tem que dar as coisas para as pessoas, que, em algum momento, o político está realmente preocupado com o pobre e que vai dar as coisas para o pobre, essa pobre dessa pessoa, às vezes, ela não faz por mal. Ela acredita naquilo que o político está falando. Ela tem essa inocência de acreditar num político em campanha, porque a maioria das pessoas, pelo menos, deveria saber que políticos mentem durante a campanha. E essa história aí da picanha com cervejinha, é justamente, eu acabei de publicar antes de entrar aqui, eu fiz até um post com o Faso L, porque a picanha será taxada, então, menos pessoas vão conseguir comprar picanha, e essas pessoas que deixarão de conseguir comprar são justamente a parcela mais pobre, que tem menos dinheiro, porque o rico vai continuar comprando picanha. E se ele achar que está demais o imposto aqui no Brasil, quem é rico, quem tem dinheiro, pega tudo e vai embora do país. Leva junto os empregos, todo o consumo dele para fora do país. Então, em vez de gerar emprego e consumo aqui dentro, o rico, que gera emprego e que consome bastante, vai passar a fazer isso na Europa, nos Estados Unidos, sei lá para onde que ele vai, para a Austrália, para algum país onde tenha uma qualidade de vida melhor. Porque aqui, além de ter o imposto mais alto do mundo, nós temos os piores serviços para a população do mundo. O SUS, o serviço é péssimo, na segurança pública é péssimo. E eles vêm com essa falácia de que se diminuir o imposto da carne, todo mundo vai pagar mais imposto. Todo mundo vai pagar mais imposto de qualquer maneira. Eles só estão equacionando ali se tu vai pagar mais imposto na carne, ou se tu vai pagar mais imposto na gasolina, ou qual que é o amiguinho do governo que vai ter uma isenção maior. Mas todos irão pagar mais imposto, independente de onde esse imposto estiver. E os pobres serão, de novo, os que mais vão sofrer, porque eles não fazem aplicação de dinheiro, eles não têm como sair do país. O dinheiro deles já é contado para, de repente, comprar uma carne uma vez por semana. Isso vai sair. E ainda mais com essa história de imposto do pecado, que é uma cara de pau deslavada desses políticos. Deslavada. Eles pegam um termo ainda que vem do cristianismo, do pecado. Oh, meu Deus, pecado é uma coisa ruim no imaginário popular. Eu gosto dos nomes, professora. Adoro. Só que Deus deixa a gente livre, caso a gente queira pecar. Porque se nem Deus, se nem Deus nos proíbe, quem é o governo para fazer um troço desse? E aí o imposto do pecado vai cair sobre o quê? A tal da cervejinha que o Lula falou durante a campanha. Agora eles vêm com essa. Ai, conforme a gradação de álcool. Cara, assim, parem de gastar. Ah, parem de ir para o Gilmar Palusa. Parem de gastar um bilhão de viagem de Lula pelo mundo em hotel chique. Diminuam o número de ministérios. Cortem o privilégio dos militares. Cortem o privilégio dos funcionários da justiça, dos fiscais da fazenda. Funcionário público que ganha mais de 100 mil por mês. Que tem penduricalhos mil. Teve aí militar que recebeu rescisão de não sei o quê, de direitos e que se mudou, que chegou a receber um milhão. Um milhão. E quem está pagando isso é o pobre que está comendo pé de galinha. Então parem de ser cínicos, cínicos. E cortem esses penduricalhos de vocês, porque o brasileiro não suporta mais pagar tanto imposto. E se me deixar falando mais, eu acho que atravesso a tela e vou lá bater na Miriam Leitão. Eu acho que é um milhão.